O goianiense admite que está cada dia mais difícil conviver com tanto calor. E quando a notícia é que a semana será de um calorão bem mais intenso, aí até é difícil de acreditar. Eu não sei como é que a gente vai fazer, né? Porque não sei nem o que responder. Porque o que a gente pode fazer, tá fazendo, hidratando, tomando água de coco. É, bastante água de coco. Água, mas isso tá adiantando. Aí a gente vem caminhar mais tarde, né? Porque mais cedo não dá, que tá muito quente. Aí você transpira mais, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás emitiu um alerta para esta semana. As temperaturas devem subir em média 5 graus em Goiânia, com umidade do ar entre 17% e 70%. Nossa, não, não fala isso não. Vai ser tenso, é difícil dormir. Nossa, é muito complicado. Em algumas regiões do estado, como em Porangatu, a previsão é de um calorão de até 40 graus. Mas não é só durante o dia que as pessoas estão incomodadas. Agora já são 9 horas da noite e os termômetros já marcam 30 graus. E olha que nós estamos bem ao lado de um dos cartões postais mais refrescantes de Goiânia. O mormaço do calorão durante o dia deixa a noite mais abafada, incomodando bastante. E o que não falta é reclamação na hora de dormir. O que você está fazendo para poder refrescar? O que você está fazendo em casa? É o ar-condicionado, no 12, né? Tem que ser, né? E a conta? Melhor pagar a conta mais cara e dormir no friozinho. Uma saída foi essa aqui, vir para o parque, você dar um passeio, vir junto ao lago. Acho que é a melhor solução para conseguir enfrentar o calor, né? Não tem como correr também, né? É, não tem, né? Para quem quer ficar em Goiás, aí tem que aguentar o calor mesmo. Importante para essa semana você esteja atento, evite exposição ao sol, bastante hidratação neste período, porque teremos sim uma situação bastante complicada. O estado de alerta com a saúde das pessoas motivou o Corpo de Bombeiros a promover uma campanha para orientar sobre os perigos das altas temperaturas. Utilize roupas leves e frescas e procure usar chapéus, bonés e óculos escuros para sua proteção. E não se esqueça de utilizar o protetor solar. É importante hidratar-se bem com água e sucos naturais, mesmo que sem sede. Evite bebidas alcoólicas e cafeína e opte por refeições leves e saudáveis. E não se esqueça de oferecer água para as crianças e idosos. Daniel não está nem um pouco preocupado com essa situação. Para ele, quanto mais calor, melhor para os negócios. Ele chega a vender mil cocos por semana e espera aproveitar bastante essa oportunidade de melhorar o negócio. Eu agradeço, né? Porra, vim tomar água de coco, né? Eu vou vender mais. Mesmo no calor, tem que agradecer, né? Está vendendo muito. Aproveitar antes da chuva, né, cara? Eu vou vender antes da chuva.